Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar jovem lateral direito paraguaio que está chegando para reforçar o Flamengo Estamos falando de Santiago Ocampos, 19 anos de idade que atua no Beitar Jerusalém e segundo informação exclusiva dos amigos do canal Fla Azoeiro está com seu nome bem encaminhado para reforçar o Flamengo No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada europeia um pouco do seu histórico pelas seleções de base do Paraguai um mapa completo de cruzamentos e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação rubro-negra mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV e deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de abrir a descrição do nosso vídeo Se cadastrar usando o nosso cupom e através do nosso link Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jovem jogador Na tela Vamos nessa, pessoal Números de Santiago Campos Na temporada 2020-21 Lembrando que o atleta tem 19 anos de idade 1,78 e atuou pelo Beitar Jerusalém, equipe de Israel Vamos lá 18 jogos para o Ocampos Na temporada 14 deles como titular Não marcou nenhum gol Deu duas assistências Oito passes para a finalização Cruzou a bola na área 65 vezes com 29% De acerto Esse é um fundamento importante, né? Cruzamento O pessoal sempre quer saber isso Sobre o lateral já já Falaremos sobre esse número especificamente, tá bom? Recuperou a posse de bola 7,4 vezes A cada 90 minutos Um número bem razoável Para o lateral Ganhou 48% das disputas de bola por cima Que é um número bem bom Para um defensor de lado de campo Cometeu 9 faltas Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez O Santiago Campos Na temporada 20 Barra 21 Bem, galera Vendo Esse quadrinho A gente percebe que Para um jogador tão jovem Com 19 anos de idade Praticamente estreando No futebol europeu Ele conseguiu até ter uma boa minutagem No Beitar Jerusalém Mas não dá para dizer também Que ele foi uma peça-chave Da equipe de Israel Ficou muitos jogos No banco de Herz Ele ficou mais partidos do Beitar Sem jogar Do que atuando Por mais que A gente entenda A fatoridade e tudo mais Fez um ano razoável Mas também não foi uma grande Temporada Mas também Tudo dentro do script Um jogador muito jovem Se adaptando ainda A uma nova realidade Por mais que ele já tenha atuado Pela categoria de base da Juventus Atuar no profissional É outra história Beleza? Para a gente continuar vendo Seu rendimento Na temporada 2021 É legal a gente entender um pouco Como ele saiu nos cruzamentos Claro A gente não pode usar só isso Para avaliar o lateral Mas é aquele fundamento Que o pessoal mais pergunta O que mais passa raiva Então dá alegria Para o torcedor Quando a gente fala de lateral Então chama na tela Para a gente ver O mapa de cruzamentos Completos Do Santiago Campos Nessa última temporada europeia Levando que mapa de cruzamentos Você só vê na FBTV É um quadro exclusivo nosso Para quem não conhece Esse quadrinho Eu divido a lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária E zona do meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos O Ocampos fez De cada parte do campo Quantos ele acertou Em cada parte do campo E quantos geraram finalização Ou seja Quantos levaram perigo Ao gol do adversário Que no fim das contas É isso que importa Né pessoal Vamos lá O que a gente pode tirar Desse quadrinho 29% de acerto Pessoal parece que é um número Muito ruim Mas é bem acima da média Normalmente os laterais Aqui no futebol brasileiro Ficam entre 20 E 25% de acerto Você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 29% Tá mais próximo De acertar um a cada 3 Do que um a cada 4 Então ele ficou sim Acima da média Podemos dizer que ele acertou Bastante cruzamento Um ponto não tão positivo Um jogador que é jovem Que tem uma boa capacidade De drible Pra quem não conhece ele Podia ter explorado bem mais A chegada ao fundo do campo Cruzou mais vezes Da zona intermediária Do que do fundo do campo Isso é uma coisa que aqui no Brasil O pessoal do Flamengo Não sei se ele vai jogar Já no profissional Ou na base Tem que trabalhar com ele Dá pra explorar bem mais O fundo do campo É um jogador que tem Um drible fácil Tem uma boa velocidade Tem uma boa batida na bola Então se chegar mais No fundo do campo Tende a criar Muito mais boas chances de gol Tá bom? Beleza Temporada 2020 20 barra 21 Nós vimos que é praticamente A única temporada Que ele tem um rendimento Que ele tem histórico Como profissional Mas e nas categorias de base? Ele jogou Mundial E Campeonato Sul-Americano Sub-17 Pela Seleção do Paraguai Bem recentemente Será que ele foi bem? Foi mal? Às vezes foi por aí Que o Flamengo conseguiu captar O atleta Pra reforçar o seu plantel Chama na tela Pra gente ver Uma pequena comparação Que nada mais é Que um histórico Na carreira Peguei a Copa do Mundo E o Campeonato Sul-Americano Sub-17 Que ele disputou Em 2019 Pra gente poder ver os números E comparar um pouco Uma temporada completa Como profissional Claro A quantidade de jogos Que tem uma Copa do Mundo E um Sul-Americano Somados Não se equipara A uma temporada profissional Mas dá pra gente ter Uma pequena noção Tá bom? Vamos lá Em 2019 Oito partidas disputadas Somando Os dois torneios Mais importantes Pra uma seleção de base Seis deles Como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Dez passos Pra finalização Olha que número legal Ele em oito partidas Conseguiu criar mais chances de gol Do que em dezoito Como profissional Trinta e cinco cruzamentos E mais uma vez Um pouco abaixo Que como profissional Mas ainda é acima da média Vinte e seis por cento De acerto nos cruzamentos Claro que trinta e cinco cruzamentos Não é um universo muito grande De observação Mas é positivo Eu consegui assistir Todos esses cruzamentos Ele realmente criou Boas chances de gol A alção de bola pra área E defensivamente na base Muito bem Nove vírgula cinco Nas recuperações de bola Em média A cada 90 minutos É bem acima da média Pra um lateral Esse é um número digno De bons zagueiros Tá bom? Bem pessoal Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa captação do Flamengo A chegada De Santiago Campos Bem eu acho Que é fato público No atual É que o Santiago Campos Não me parece Ser um projeto Pro time profissional Do Flamengo Em 2022 Não é um jogador Que tá pronto ainda Pra jogar em alto nível Do futebol brasileiro Um cara que tem apenas Uma temporada completa Como atleta profissional E muito jovem Tá tudo dentro do script Dezenove anos de idade Mas dependendo Dos moldes Dessa negociação Quanto o Flamengo Tá gastando Se tiver vindo por empréstimo Como é que estão As cláusulas Pro Flamengo adquirir Em definitivo Me parece uma boa Observação no mercado Um cara que tem potencial Um cara que é jogador Era jogador de seleções De base Do Paraguai Ainda tem idade Pra jogar no sub-20 Um sub-23 Eventualmente Tava lá esquecido No futebol de Jerusalém Acho que ninguém Nenhum scout Nenhum grande captador Do mercado Tinha percebido O jogador Flamengo Busca ele E provavelmente Vai jogar 22 Nesse início Na base Pode jogar a Copa São Paulo Pode jogar Outros torneios Copa do Brasil Brasileiro sub-20 Pode ir se desenvolvendo Pra quem sabe Em 22 2023 Quem sabe Ser um atleta Do profissional do Flamengo Acho que hoje A lateral direita do Flamengo Os atletas que lá estão Rodinei, Matheusinho, Isla Todos são superiores Ao São Tiago Campos Nesse momento Mas quem sabe No futuro próximo Ele não consegue Se desenvolver Predicado o jogador tem Tem experiência internacional Tem uma boa velocidade Bate bem na bola Sabe passar Pelo marcador Tem que melhorar Algumas coisinhas ainda Mas Eu acho que isso Dá pra ser Trabalhado com o tempo Então dependendo Dos modos da negociação Que a gente não sabe ainda Mas também não acredito Que ter sido algo muito caro Aprovo Essa captação Acho que é um cara Que deve jogar em 2022 Ainda pela base do Flamengo Provavelmente em 2023 Se ele ficar A gente deve começar A ver mais ele Na equipe profissional Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor rubro-negro Se você gostou Dessa captação Se você gosta Que o Flamengo Vai no mercado Pra buscar Esses jovens talentos Se você porventura Já viu o atleta jogar Seja pela base da Juventus Seja pelo Paraguai Ou mesmo Lá no futebol de Jerusalém Se você está conhecendo hoje A FPTV Quero ver a força Da torcida do Flamengo O pessoal ainda não chega muito junto Nos scouts aqui do canal Te convido a se inscrever Deixar o like Ativar o sininho Todas as contratações do Flamengo Vamos fazer o scout aqui Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do nosso vídeo Conheça as nossas redes sociais Plano de membros Da FPTV E claro Se cadastra na BetNacional Com o nosso link E o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na BetNacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo com estatísticas Saques imediatos via Pix Tecnologia de encerramento de apostas BetNacional Aqui tá jogo Cotação sem comparação